Fala meus amigos do Youtube, aqui quem fala é Fabrício Santos 2T Estou aqui no meu sofá descansando E é isso mesmo que você viu no título, você vai acompanhar agora Essa novidade para o nosso canal, meu Deus, é muito sonho Um atrás do outro realizando, graças a Deus E vocês tem feito muito na minha vida esses últimos meses Esses últimos dois anos, nos incentivando a sonhar e correr atrás E assim a gente está conseguindo Então acompanha o vídeo aí, desse sonho que a gente realizou Beleza? Vamos para o vídeo Solta a vinheta aí, garota Rafael, na bichona Olha a galera, a emoção Rapaz Rapaz, linda demais Vamos dar uma aceleradinha Olha o vídeo Rapaz Vamos filmar para a galera Cara, o barulho não dá nem para sair de perto, é tão bonito É só segurar isso Tá, vai lá cabrudo Só não apertei esse putão aqui em cima Tá, vou filmar para o lugar aí Ô Fabrício, ela tem pouquinho a gasolina, tá? Daí você vê que ela, o espaço já não está acabando a gasolina Tá ligado? Não, pode deixar, tá certo Pode ligar de novo Puxa primeiro, uma, duas vezes Não está filmando mais não Não, ele apaga Não, daí para eu filmar? Não, ele fica filmando Olha qual parte aqui Não, pode, ela está filmando aí Mas como é que eu vou saber onde é que está, não dá para ver? Clique em cima, uma vez Ah, vai Primeira vez que eu ligo uma DC 180, não sei nem Ela é meio ruim, o pedal dela é meio ruim o espaço dele Eu não sei Não, pode, ela é meio ruim A CIDADE NO BRASIL 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 A DRD A CIDADE NO BRASIL 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 Vamo colocar É isso aí É isso aí Chegou o momento aí� Colocar ela lá na carreira Narod travłą o Obrigado.